Street wear, surfwear, aquela moda muito transada. Atenção meninas, atenção rapazes, aproveitando 50% de desconto na moda verão. Tudo, tudo, 50% de desconto. É aquele short transado a camiseta e vou avisando também que tem moda infantil, tanto feminina como masculina. Como masculina. Olha só que graça essas camisetas, já com 50% de desconto estão saindo quanto? 15 reais. Olha que camiseta transada, uma malha muito legal. E vai conhecendo mais, porque tem muito pra você vir comprar aqui. Qual é o número da loja? 21. E qual é o telefone? 69-67-3851. Imperdível essa super liquidação, hein? Happy Nation, corra pra cá.